Olá, Graças e Pais! Estou gravando esse vídeo para fazer um convite muito especial para você. Nós somos uma igreja em célula e ser igreja em célula para nós é abrigar no coração o desejo de alcançar muita gente para Jesus. Nos próximos dias 15, 16 e 17 de maio, está pertinho, nós estaremos realizando a nossa conferência Alcance. Alcance é o nome que estamos dando carinhosamente para essa conferência que marcará o início de um novo ciclo de multiplicação na visão celular da nossa comunidade de fé. Por isso eu quero pedir a você que esteja envolvido conosco, embora as portas dos prédios estejam trancadas, nós faremos essa conferência, faremos no formato 100% online. Começaremos na sexta-feira à noite e na sexta-feira à noite nós vamos lançar uma campanha de vacinação. É óbvio que ainda não existe uma vacina que possa erradicar o Covid-19 da face da Terra, mas existe um vírus pior que não apenas mata o corpo, mas lança o espírito no inferno, que é o pecado. E nós já temos a vacina que é capaz de imunizar o povo contra a doença chamada pecado. O nome dessa vacina é salvação a partir do sacrifício da cruz. Por isso eu quero encorajar você, coloque na sua agenda, dia 15, na sexta-feira à noite, pelo YouTube da nossa igreja, está aparecendo aqui embaixo para você. Nós estaremos ao vivo lançando essa campanha de vacinação. Será um tempo maravilhoso. No sábado, dia 16, pela manhã, às 9 horas da manhã, pelo YouTube da Batista Central, este que está aparecendo aqui. Anote, por favor. Nós estaremos participando da conferência Paixão Contagiante, de 9 a 1 da tarde. Estarão conosco, por meio dessa conferência, o pastor Sérgio da Igreja Comunidade Viva, em Lima, Peru. Uma igreja que hoje reúne mais de 80 mil membros, espalhados em milhares de células. Nós teremos a participação do pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central. Teremos a participação do pastor Léo Matos, falando acerca de um livro lançado por ele recentemente, Células Excelentes. Nós teremos também a participação do pastor Roberto Botrel. O pastor Roberto Botrel hoje é o responsável do DNA, plantar células em toda a Europa. Ou seja, será uma programação intensa. O pastor Elias Dantas, o idealizador e coordenador geral do GKPN. Um grupo de parceria, um grupo de mentoria, um network entre os pastores das maiores igrejas no mundo. Então, a nossa programação está rica, estamos planejando debaixo de oração. E estamos pedindo a Deus que ele cele, que ele marque o início de uma nova fase na nossa caminhada celular. À noite, nós teremos a celebração no sábado. E no domingo pela manhã, encerraremos. E vamos juntos fazer a grande colheita que foi tão anunciada pela palavra de Deus. Os campos estão prontos. Quem chegar primeiro, irá colher primeiro. Por isso, reúna a sua célula, coloque na sua agenda e participe conosco. Deus abençoe.